Decidi que ir pro Egito Eu não volto mais Estou indo embora e não vou olhar para trás Eu vou seguindo Eu vou rompendo Meu destino é Cana Meu algo é o céu O lugar que me espera Mana leite e mel Tô caminhando E vou chegar Sei que há um mar na frente Mas Deus vai abrir Sei que há um deserto Mas vou conseguir Como fez com Israel Eu sei que Deus irá fazer Por mim Pra me proteger do sol A nuvem cobrirá Pra me proteger do frio E me alumiar Uma coluna de fogo O meu Deus providenciará Estou indo para a terra prometida Estou indo e vou mudar a minha vida Nessa terra sei que mana leite e mel Nanã é comparada com o céu Estou indo para a terra prometida Estou indo e vou mudar a minha vida Nessa terra sei que mana leite e mel Nanã é comparada com o céu Terra abençoada Terra abençoada Terra desejada Terra prometida que será minha morada Terra escolhida Pra nação de Deus Terra que Deus preparou Eu vou ter filho seu Decidi que pro Egito eu não volto mais Estou indo embora e não vou olhar para trás Eu vou seguindo Eu vou rompendo Meu destino é Cana Meu alvo é o céu O lugar que me espera Mana leite e mel Vou caminhando E vou chegar Sei que há um ar na frente Mas Deus vai abrir Sei que há um deserto Mas vou conseguir Como fez com Israel Eu sei que Deus irá fazer Por mim Pra me proteger do sol A nuvem cobrirá Pra me proteger do frio E me alumiar Uma coluna de fogo O meu Deus providenciará Estou indo para a terra prometida Estou indo e vou mudar a minha vida Nessa terra sei que mana leite e mel Canaá é comparada com o céu Estou indo para a terra prometida Estou indo e vou mudar a minha vida Nessa terra sei que mana leite e mel Canaá é comparada com o céu Estou indo para a terra prometida Estou indo para a terra prometida Estou indo e vou mudar a minha vida Nessa terra sei que mana leite e mel Canaá é comparada com o céu Terra abençoada Terra desejada Terra prometida que será minha morada Terra escolhida Pra nação de Deus Terra que Deus preparou Para os filhos Para os filhos Teu Terra que Deus te abençoada com o céu Terra que Deus te abençoada com o céu Terra que Deus te abençoada com o céu Terra que Deus te abençoada com o céu